Eu disse adeus E aos sonhos meus Eu disse adeus As ilusões também E aos sonhos meus Eu disse adeus E vi o mundo inteiro desapareiria Queria ser feliz e acabei assim Me condenando a ter recordação Recordação E aos sonhos E aos sonhos meus Eu disse adeus Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo, tudo o que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus Naquela hora Pra não chorar de por mim Eu disse adeus Nem me orgulho acreditei Mas disse adeus Pisei as ilusões até os sonhos meus E veio pronto e menos assim Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo, tudo, tudo o que era de nós dois Eu disse adeus Mas foi melhor dizer adeus Mas foi melhor dizer adeus Aquela hora Pra não chorar depois Eu disse adeus Obrigado Obrigado Valeu Valeu Obrigado.